E aí, você veio praticar? Eu quero te conhecer e quero que você me conheça também. O grupo é pequeno, mas tá fazendo muito barulho no Rio. Uma ação sua vale mais que mil palavras minhas. Você sabe o que tem que fazer. Mandar? A gente não tá de férias. A gente tá fugindo da polícia. Somem deste país, enquanto você ainda é jovem. Polícia! Esses caras, o que eles fazem? Não aparecem na novela das... Meu Deus do céu! Seu pai era uma pessoa muito querida, João. Principalmente pelos militares. A gente tem que dar o fora daqui o mais depressa possível. Larga ela, senão há tiro. Ó, a novela vai pegar fogo. Você me seguiu. Tá na hora de você fazer algo que te faça feliz. Dora. Que tal? Linda! The Frenatic Dance Dance! Só que a gente precisa sonhar. É que senão a gente morre. Entre nessa festa Me leve com você Seu sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto Lindo, leve e solto Lindo, leve e solto Lindo, leve e solto Lindo, leve e solto